Dormindo com o inimigo, vivendo o fruto do espírito no lar. É o tema de hoje, meus amigos. Tá top, tá top. Fica comigo, meu nome é Luiz Ararujo e este é o TheCast. Faz com isso, meus amigos, que alegria tê-los em mais um episódio desta bagaça. O seu propósito aqui é te ajudar a entender a palavra de Deus e aplicá-la à sua vida, à sua rotina, à sua realidade, meu amigo. É o que a gente vai tentar fazer hoje falando sobre o fruto do espírito no lar. É como conviver com aquele que pode ser o maior dos seus inimigos. É aquele que tá tirando sua paz. Nossa, meu. Aquele que tá fazendo com que a vida seja uma constante luta. Estou falando do seu cônjuge? Não. Estou falando de você mesmo. É, você pode tá fazendo isso com o seu cônjuge. Você pode tá fazendo isso com os seus filhos por uma única razão. Você não tem o fruto do espírito na sua vida. Claro que eu tenho, você tá maluco? Pergunta lá pro pastor, pros irmãos lá da igreja. Esse aí não vale. Esse aí não vale. Os de fora, meu, não sabem o que é nós. Os de fora só vê a gente passando. Eles vão falar que somos pessoas maravilhosas com certeza. Não, eu pergunto pros meus amigos, os amigos então? Eles vão falar que a gente, nossa, é santo. Olha que negócio, tem a auréola na cabeça. É isso que eles vão falar. Não, eles não contam. Tem que perguntar, sabe pra quem? Pro seu cônjuge. Tem que perguntar pros seus filhos. E aí, você acha que o seu pai, sua mãe, você acha que o seu marido, sua esposa, tem o fruto do espírito? Fruto do espírito? O que é fruto do espírito? É a pessoa lê lá, Galatas capítulo 5, verso 22. Fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, domínio próprio? Tem? Ih, que vergonha. Melhor não perguntar, não. É disso que eu quero falar contigo, meu amigo. É disso que eu quero falar contigo. Por quê? Recebemos uma missão do divino, que é uma missão muito difícil. É uma missão complicadíssima. Que missão é essa, Luiz? Amar o nosso inimigo. Amar o nosso inimigo. Foi Jesus que falou lá, Mateus capítulo 5, verso 43 e 44. Vocês ouviram dizer que a gente tem que amar o próximo, né, e odiar o inimigo? Não, amigo. Vocês tem que amar o inimigo. Amar o inimigo. Olha aqui. O que Jesus faz com nós? Olha o desafio que Jesus faz com a gente. E aí, como é que a gente vai saber se a gente está amando o inimigo? Se quando a gente olha para dentro de casa, o comportamento que a gente tem com aqueles que são as pessoas mais amadas por nós, a gente trata como se fosse inimigo. A gente provoca na vida dessa pessoa tristeza, ira, rancor, ódio. Isso aí são os obras da carne. Os obras da carne. Vamos ler as obras da carne. Não esquece as obras da carne. Está aqui, ó. Galatas 5, verso 19. Imoralidade sexual, impureza, libertinase, idolatria, feitiçaria. Se é doido, eu faço isso em casa, não. Ah, não faz isso em casa. Mas e o ódio? E a discórdia? E os ciúmes? E a ira? E o egoísmo? E as dissensões? E facções e inveja? É? Embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Então tem muita coisa aqui, meu amigo. Egoísmo dentro de casa? Será que tem? Hã? Ira, ódio? Será que tem dentro de casa? Provocar tudo isso? Claro que tem, meu amigo. A gente é terrível. A gente é complicado. Então, vamos tentar entender melhor essa situação. Como que Deus pode nos ajudar com isso. Amar o inimigo, às vezes, é exatamente isso. Você ter uma situação em casa em que, dentro daquela situação, numa discussão, numa briga, muitas vezes, algo externo que traz o problema pra dentro de casa, a gente se desentende e vira uma confusão só e aquela pessoa passa a ser tratada como se ela inimiga sua fosse. E a gente inverte a situação. Em vez de a gente provocar edificação dentro do lar, a gente provoca a destruição. Olha o que diz os versículos 13, 14 e 15 de Galatas capítulo 5. Caros irmãos. Cuidado para não vos destruir-lhes mutuamente. Então, poxa vida, amar o próximo. Quem é próximo? Nosso cônjuge é próximo. O próximo é mais próximo de nós. Ô, nosso cônjuge. Tem alguém mais próximo de nós do que nosso cônjuge? Meu amigo, começa daí. Os filhos. Tem mais próximo de nós do que os filhos? Do que os pais? Eu não sou casado, tô assistindo esse vídeo e vou pular. Não, meu amigo. Seu pai, sua mãe. Seus irmãos, dentro de casa. Que você só falta esganar. Seus irmãos. Quando sua mãe não tá vendo. Não, fica aí. Sai não. Tá maluco? Tô falando com você também. E aí? Mordeis. Olha que doido. Mordeis e devorais uns aos outros. Nossa, meu. Isso aí não tem um lugar mais visível da gente ver isso aqui do que em casa. Mordeis e devorais uns aos outros. Destruindo-nos mutuamente. Deixa eu dar um exemplo. Recentemente. Estava aí, vindo pra minha casa, num dia de chuva. Eu, minha esposa, minha sogra. Meus filhos. Né? Um dia de chuva terrível. Minha esposa vai e passa num buraco. Pá! Falei, tá maluca, meu? Não viu o buraco, não? Não, tá chovendo. Não dá pra ver nada. Falei, segue. Cava com o carro. Você tá doida? Pegamos a rodovia dos bandeirantes. Saímos para em Anguera. O que que aconteceu? É? É isso mesmo, meu amigo. Pneu estourou. Pneu furou. Buxou no meio do caminho. E lá vai eu. À noite. De roupa social. Debaixo de forte chuva. Trocar o pneu. Colocar o estepe. Será que eu fiquei bravo? Nossa, meu. Pensa numa fera. Pensa num... Num... Num chihuahua latindo. Era eu. Era eu. Pensa num pincher. Pensa num pincher bravo no meio da chuva. Batindo. Pra minha esposa. Nossa, falei um monte. Você tá maluco. Isso é culpa sua, meu. Aí, não vê buraco. Não pode ver um buraco que ia passar dentro do buraco. Não, o que... Não, eu te ajudo. Ajuda o que, meu? Você vai fazer o que aqui pra ajudar na chuva? E tá dentro desse carro aí. E bravo. Nossa, esfumaçando. Isso. Fruto do espírito, cadê? Fruto do espírito do beleléu. Fruto do espírito nada, meu amigo. Nem... Nem jaca do espírito tinha aqui. Nossa, pensa num cara ignorante. Então, naquele momento que eu vi... Quando eu olhei pra minha esposa. A pessoa que me lascou. Que me prejudicou. Que pegou eu cansado. No final de dia, depois de um dia de serviço. No meio da chuva. E pôs eu lá pra sofrer. É isso que eu vi. A pessoa que me fez mal pra mim. E aí, eu fiquei doido. E aí, nossa. Eu estourei. Isso acontece, meus amigos. O que acontece, meus amigos? No dia a dia. Numa toalha que ficou em cima da cama. Numa descarga que não foi dada. Numa coisa que foi colocada fora do lugar. Numa louça que não foi lavada. Que você não me ajuda dentro de casa. Numa filho que respondeu mal. E não que você não vai repreender seu filho. É o método. É o modo da disciplina. Você entendeu o que eu quero dizer? Numa filho que acha que o pai não sabe de nada. E só perturba a vida dele. Você não me entende, meu. Você só sabe me escolhambar. Chamar minha atenção. E aí vai. E aí vai. Pensa em todos os problemas que você tem dentro da sua casa. Que encaixa aqui com a situação que eu vivi. Com a situação que eu vivi. É isso. Nós fazemos a pessoa. O nosso inimigo. E a gente se destrói mutuamente. Em vez de a gente edificar uns aos outros. A gente se destrói mutuamente. A gente se morde, meu. A gente se acaba. Devoradores. E aí se te perguntarem. Se pudesse estar num paraíso. Se eu pudesse estar num paraíso. Quem você levaria? Hã? Essa pessoa aí? Que te ofendeu? Será que nesse momento da briga e discussão. Eu estava lá ofendendo minha esposa. Se Deus falasse eu vou te levar para o paraíso agora. Você quer levar quem aí? Com certeza eu. É quem não era. Pandemia. Época de pandemia. Cresceu. Nossa. Alarmantemente. O número de violência doméstica. Por quê? Os cônjuges foram obrigados a ficar juntos dentro de casa. Vocês viram isso daí? Depois do Google. Você vai se assustar. Os cônjuges foram obrigados a trabalhar de casa. Conviver uns com os outros. Com os filhos. E a violência doméstica foi lá para cima. Pessoal sem paciência. Dentro de casa. Pessoal sem o fruto do espírito em casa. Causando alvoroço. João Calvino fala o seguinte. Quão infeliz e quão insensato é quando membros do mesmo corpo se unam. De comum acordo. Para quê? Para a multa destruição. A galera família unida. Nossa. Coisa mais linda. Família unida. Esposa. Filhos. Nossa. Tudo se matando dentro de casa. Aconteceu isso demais. Na época da pandemia. Ah, mas o povo não era crente. O povo não era crente, meu amigo. Você está maluco? Né? Foi isso que aconteceu. No caso de que não era crente, não. Isso aconteceu no caso de crente, sim. De crente. Pessoas que se diziam crente, entendeu? Pessoas que se diziam crente. E aí, Paulo, ele traz aqui para a gente uma ideia de liberdade no espírito. Liberdade no espírito. Liberdade do quê? Liberdade da carne. Liberdade daquilo que a carne deseja. Às vezes a carne deseja botar a ira para fora. Às vezes fisicamente, às vezes verbalmente. A carne quer pôr para fora. Quer estar gritando dentro da gente. Quer ofender. E aí, ele fala uma liberdade no espírito que o filtro dessa liberdade é o amor. É o amor. Então, dentro desse momento de convivência, a nossa carne está gritando. Dentro desse momento de tensão, a nossa carne está desesperada. E aí, a gente precisa entender se a gente realmente foi liberto dela. Da opressão dela, das garras dela, da escravidão da carne. E a gente sabe disso como? No amor. E aí, a gente faz essa análise dentro de casa. Quem é que manda indo na sua casa? É você? É o seu cônjuge? São os seus filhos? Como é que funciona essa harmonia? Quem é que domina o seu lar? Entendeu? Aí, essa briga, essa disputa dentro de casa. O versículo 22, versículo 23, ele vai nos dar uma informação importante. Ele vai falar que aquelas características, mansidão, amor, fidelidade, tal, 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 de quem elas são? Do espírito. São características sobrenaturais. Sobrenaturais. Então, às vezes, quando a gente pensa nesse domínio dentro do lar, a gente tem que entender que quem deve dominar a nossa casa não é o marido, não é a esposa, não é os filhos. É o Espírito Santo. Quem é o cabeça dessa casa? É Deus, meu. É Deus. É o Espírito Santo. O fruto. Se temos o fruto, temos tudo que o fruto oferece. Ele é do Espírito. É o Espírito quem nos concede. Não satisfaz a carne. A carne deseja, mas fica na vontade. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele é quem manda a nossa casa. Ele é o cabeça da nossa casa. Ele põe as coisas em ordem. E se Ele habita em nós, todas as características desse fruto vão ser presentes na nossa vida. Você fala assim, não, mas eu sou uma pessoa mansa. Não estou falando da sua personalidade. Estamos falando da mansidão do Espírito Santo. Não, mas eu sou um pacificador. Não. Ah, mas eu sou uma pessoa muito controlada. Não é você, meu amigo. É o Espírito Santo. É uma característica sobrenatural. Que quando você vê em situações difíceis, que às vezes pegam a gente de surpresa, sendo sobrenatural, essa característica do fruto vai ser expressa de uma maneira linda. Nossa, mas ninguém ia aguentar aquilo. Ninguém ia conseguir passar por aquilo. Nossa, o sangue quente. Nossa, na minha personalidade, não. Porque o fruto do Espírito sobrenatural, ele faz milagre. Milagre. Então, quando não iria dar certo, ele faz dar certo. E então, a gente tem que entender que nós devemos buscar isso. Como é sobrenatural, não é nosso. Nós devemos buscar isso. Buscar isso. Para quando a carne quiser gritar, ela vai ficar na vontade. Nossa, mas eu queria tanto dar uma porrada na cara. Vai ficar na vontade. Queria tanto jogar na cara porque está me cobrando. Mas e você? Queria tanto jogar na cara. Vai ficar na vontade. Me xingou, você viu? Me xingou. Toma ladra. Acabou xingar de volta. Vai ficar na vontade. Por quê? O fruto do Espírito é sobrenatural. Ele te domina. Ele te conduz. Ele, né, expressa a vontade do pai dentro da sua casa, no seu comportamento com o seu cônjuge, com os seus filhos. Se vivemos no Espírito, é que Gatas 25 fala. 525. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. É isso aí, meu amigo. É isso aí, vivemos no Espírito. Luiz, mas pera aí. Acabou de dar um exemplo aí seu. Você foi lá, estourou o pneu lá e você fez mal o barraco. E aí? Ficou por isso mesmo? Ficou nada. Isso aí me custou, meu amigo, um vaso de flor. No dia seguinte, fazendo surpresinha, comprei um vaso de flor ali, bonitinho e tal, para reconciliar. Só que essa é uma reconciliação minha. Luiz, tentando passar borracha na sua ignorância. O que Deus fez? Ele falou, não, você acha que é assim fácil? Um vasinho de flor resolve? Não é assim que se resolve, não. No dia seguinte, ele tinha marcado a gravação aqui do episódio 4. Lá com o Patrick e com a Nedra Dugan. Uma entrevista que fiz com eles. Estava eu aqui, conversando, batendo mal papo. De repente, telefone toca, atendo. Esposa na rodovia de novo. Na verdade, na rodovia, numa estrada, numa avenida bem movimentada aqui da cidade. Na chuva, com o pneu estourado. O pneu foi consertado, mas estourou de novo. De novo. Tive que interromper a gravação. Sai correndo, porque ela estava em um lugar perigoso. Para socorrer lá. Estava lá eu, mais uma vez, num dia de chuva. Tive que cancelar o compromisso, trocando o pneu do carro. Mas dessa vez, como? Um sorrisinho no rosto maravilhoso. Nossa, que benção. Que oportunidade Deus me deu de te servir, meu bem. Deus falou assim, não, vou te dar uma outra oportunidade para mostrar como é o certo fazer. Como que alguém com o fruto do espírito deve servir, amar o próximo. E aí, repetiu a cena. Só que dessa vez, em vez de blasfêmias, em vez de ira, de revolta. Tive que fazer com um sorrisão na cara e fiz com uma alegria. Que Deus me deu essa oportunidade de servir a benção da minha esposa. É assim que Deus faz. Entendeu? A mesma cena, comportamentos diferentes, vividos de um dia para o outro. Deus transformando a vida do crente. Faça aquilo que alegra o espírito. Como assim? Eu quero viver o fruto do espírito. Quero ser um crente. Eu quero trazer essa realidade para dentro da minha casa, para dentro da minha filha. O que o Espírito Santo de Deus gosta? O que alegra o Espírito Santo de Deus? Para ele viver em mim. Para eu ser templo dele e ele conduzir a minha vida. Como você tem alimentado o seu ser? O que você tem feito na sua rotina para fazer com que o Espírito Santo de Deus faça morar em você? Entendeu? O que alegra o Espírito Santo de Deus? Orar. Orar, ué? Tirar período de oração. Tirar período de oração é a benção. Conversar com Deus. Falar com o Divino. O Espírito Santo, lembra que tem coisa que a gente vai orar que a gente não vai pedindo, sabe? Nem pedir o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não falando da nossa vontade, mas comunicando a vontade do próprio Pai em favor da nossa vida. Então em momentos de oração o Espírito está ativamente trabalhando em nossa vida. Olha que coisa fantástica. Como? Interceder. Você está na oração, você está intercedendo pela sua esposa? Está intercedendo pelo seu marido? Está intercedendo pelos seus filhos? Está orando por eles? Enquanto você ora, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando esse amor, essa paciência, essa benignidade, essa fidelidade. Presta atenção. Essa fidelidade para com o seu cônjuge, para com os seus filhos. Você está orando, intercedendo por eles? Você está trabalhando. Jejuou já? Já jejuou por eles? Isso aí, mano. Tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus gosta. É você jejuar. Jejuar pelo seu cônjuge? É. Jejuar pelos seus filhos? Jejuar pelos seus pais? Jejuar pelos seus pais? Nossa, é eles que têm que jejuar por mim? Cara, que não, meu amigo. Jejuar pelos seus pais? Deixa de comer, toma um café da manhã por causa do seu pai e da sua mãe? Seja crente. Nossa, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na sua vida. O fruto do Espírito vai, ah, nossa, ficar docinho no seu ser. O que mais? Meditar na Palavra de Deus. Já meditou na Palavra de Senhor? Faz isso diariamente? Faz o seu devocional? Faça o seu devocional. Quando a gente se alimenta da Palavra de Deus, a gente conhece a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, Deus vai fazê-la ser uma realidade na nossa vida, se realmente a gente quer vivê-la de verdade. Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Então conheça a vontade de Deus. Como é que você vai viver se você conhecer? Como? Meditando na Palavra. Ler a Bíblia, meditar, aplicá-la à realidade do seu dia a dia. Faça o devocional. Tem tantas ferramentas de devocionais aí maravilhosas, top, meu, que podem te ajudar. Faça isso. E por fim, ação de graça. Ação de graça é agradecer a Deus por tudo que Deus fez na sua vida. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge. Ah, meu cônjuge me perturba. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus pelos seus pais. Diariamente. Ação de graça. Adore o Senhor pela vida de todos aqueles que convivem com você. Louve a Deus pela vida deles. Para que isso, de fato, venha a gerar todas essas características, o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí você vai saber, de fato, de fato, se você tem ou não o fruto do Espírito. Ah, mas lá fora, lá fora é outra coisa. Lá fora é outra realidade. Lá fora não é de verdade. De verdade é dentro de casa. Nunca faltará o fruto do Espírito no seu lar. Minha exclamação final. Nunca faltará. Aprenderá a viver como uma bênção dentro da sua casa. Uma bênção no meio dos seus. Daqueles que te amam de verdade. Não uma coisa qualquer. Fechou, meu amigo? É isso aí. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Meu, não vai sair daí sem dar o like. Aquele like alegre no nosso coração. Não vai sair daí sem comentar. Meio, eu li um livro top, meu. Sobre esse assunto aí. Eu li o X. Escreve aí embaixo pra nós, meu. Compartilha com nós o livro. Meu, eu ouvi uma mensagem num pregador fulano de tal. Boa sobre isso daí. Nossa, fui numa palestra. Nossa. Comenta tudo isso aí embaixo que vai edificar a vida da galera. Vai edificar a vida do povo. Esse é o nosso propósito aqui. Edificar uns aos outros. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Não esquece, né, de compartilhar com a galera que é benção. Obrigado, meu amigo, por estar comigo mais uma vez. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.